Oi, gurias! Agora é 3 horas da manhã. Eu ganhei o Leon ontem de noite, dia 11 de fevereiro, às 8 horas da noite e 7 minutos. O leãozinho nasceu com 2,495g, 46cm. Ele é lindo, gente! Ele é lindo, ele nem parece um bebê prematuro. Para vocês terem ideia, ele nasceu de 34 semanas e 2 dias, mas ele, com a benção de Deus, ele nasceu e não precisou ir para a UTI neonatal. O parto foi muito tranquilo, foi super rápido. Eu estou um pouquinho cansada, porque por mais que tenha sido rápido, eu estou cansada. Eu tomei agora uma morfina para dor, porque estava doendo muito e também passei mal, não consegui me segurar, acabei passando mal depois, né? Acabei colocando para fora todo sorvetinho que eu tinha comido. Eu estou com sonda, porque como eu fiz anestesia, eu não consigo movimentar muito bem da cintura para baixo. Então, eu estou com sonda. Aí eu só vou poder tomar banho amanhã de manhã com a ajuda das enfermeiras, né? Eu acho que eu vou conseguir ter leite, eu não tenho certeza, mas eu acho que sim. Porque depois que eu ganhei o leãozinho, né? Eu apertei o meu mamilo esquerdo e deu certo. O direito ainda não, mas o esquerdo parece que vai sair. Então, continue me ajudando nas orações, tá, gurias? Ele, assim que ele nasceu, como eu imaginava que eu não pudesse ter leite, eu pedi para a pediatra não deixar ele com fome. Então, ela já deu um leitinho para ele, ele já mamou duas vezes. Ele está bem calminho, bem tranquilinho, porque ele está de barriguinha cheia, né? Logo que ele nasceu, ele estava fazendo um barulhinho bem de dengozinho, mas é porque a temperatura dele, do corpo, ele não consegue se aquecer sozinho. Então, ele estava reclamando que ele estava sentindo friozinho, sabe? E aí, a gente percebeu isso, porque quando a gente colocou ele no bercinho, aqueles que aquece, ele, logo que aqueceu, ele ficou bem quietinho. Então, ele já sabe como expressar as suas vontades, né? Leãozinho já chegou chegando. Ai, ele é lindo, gente, ele não parece ser um nenê prematuro. Tu vê que Deus, ele é tão maravilhoso, que ele nasceu com um peso bom, pulmãozinho bom. Eu já tinha tomado aquelas injeções para amadurecer o pulmãozinho, né? Então, a médica achou melhor a gente já ganhar ele, porque eu já estava há seis dias sofrendo muito, gurias. Eu estava, assim, psicologicamente falando no meu limite já, sabe? Então, graças a Deus, a doutora Bárbara é uma pessoa incrível, sabe? Ela, o psicólogo, eles entenderam que seria o melhor para o Leão nesse momento vir. E deu tudo certo, sabe? O quarto foi uma maravilha. E o Leãozinho está bem. Eu, lógico, que imaginei que eu iria ficar bastante enjoada, porque algumas horas de jejum, né? E aí, eu estou bem cansada. Ainda não dormi desde as oito horas da noite, que foi o parto. Eu não fechei os olhos, assim, na hora do parto. Não foi aquela anestesia geral, foi só a RAC, que chama, né? Que é da barriga para baixo. E está tudo maravilhoso. Eu vou contando para vocês tudo o que está acontecendo comigo. Depois eu vou postar os vídeos, tudo para vocês acompanharem. Mas eu sei que vocês estão muito preocupadas, né, comigo, mandando mensagem. Então, eu já achei melhor já gravar agora, já mandar para vocês. Para vocês saberem tudo o que aconteceu. E o Leãozinho está já sendo muito amado. Ele foi muito desejado. Ele é um nenenzinho que veio com muita saúde, graças a Deus. Muito obrigada às orações, gurias. Porque deu tudo certo. Tive um parto maravilhoso. A minha pressão estava boa na hora do parto. E eu não senti dor na hora do parto. Eu só estou sentindo agora, né? Ou depois. Como eu falei para vocês, eu estou até com sonda. Está tudo adormecido, assim. Mas eu estou bem. Estou sendo medicada. E aí, eu vou contando para vocês tudo o que está acontecendo. Você que está chegando aqui no meu canal. Se você puder curtir para me ajudar a crescer o canal. Eu te agradeço muito. Compartilhar, né? E ativar as notificações. Que eu vou contando tudinho para vocês. Tá bom? Beijinho. Daqui a pouco eu volto com mais notícias do Leãozinho. Oi, gente. Eu sou o Leãozinho. Eu sou o Leãozinho. Eu estou agora dormindo. Eu estou com a barriguinha cheia. E eu estou bem quentinho. Então, eu não comodo. Eu não vivo, eu não choro. Essas bolinhas ali, é porque eu sou recém-nascido. Então, quando o Leãozinho nasce, o Leãozinho, quando ele é prematurinho, ele fica assim. Com essas bolinhas. Mas depois vai sumir essas bolinhas. É só porque eu acabei de nascer. Eu saí faz pouco tempo da barriguinha da minha mamãezinha. Então, eu estou passando por aqui para dizer para você que eu agradeço a Deus pela sua vida. Por todas as orações das seguidoras da minha mamãe. Muito obrigado por você estar sempre fazendo uma oração por nós. Eu sou bonito, eu sou bonzinho. E eu quero agradecer por vocês estarem aqui, tá bom? Eu já volto com mais informações, tá bom?